Moradores relatam terremotos em série no interior de São Paulo. Era só o que faltava, né? Na pequena Salles de Oliveira, cidade com cerca de 11 mil habitantes no coração do estado de São Paulo, os moradores afirmam que sentem tremores desde o último dia 13. Segundo a população, foram cinco abalos em apenas uma semana. De acordo com o Centro de Sismologia da USP, esse treme-terra o tempo todo é de magnitude muito baixa, menor que 1 na escala Richter, sem capacidade de causar grandes danos. Eu, hein?